Bem Guerra é uma das cinco ilhas que compõem o Parque Nacional do Bazaruto, nesta área de mais de 300 hectares que está implantado o empreendimento que é considerado como um projeto amigo do ambiente. O ato da inauguração foi antecedido por uma cerimônia tradicional. O Centro de Estudos Científicos do Bazaruto comporta quatro blocos divididos em dois laboratórios, um para a pesquisa da parte seca e o outro da parte úmida das espécies marinhas. A infraestrutura está apetrechada com equipamento de ponta, drones científicos que funcionam ligados ao satélite, microscópio, sala de informática, escritórios, dormitórios para pesquisadores e uma central fotovoltaica. A construção deste centro de pesquisa está inserida no contexto da responsabilidade social do projeto turístico Kisawa. Seria simples construir um novo resorte de 5-star que atraja os melhores no mundo, mas a minha responsabilidade é maior do que isso. Este centro vai fazer grandes atividades e vai colocar o Bazaruto aquipelago no mapa de conservação global. Por isso, por favor, me convidem a promover o incrível habitat natural e talento do Mozambique. Um dos objetivos deste projeto é a proteção de ecossistemas como recifes de coral, mangás, ervas marinhas, lagos e pântanos, dunas e bancos de areia. Com esta inauguração, esperamos que o centro traga soluções de pesquisas de interesse para o Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto na conservação da biodiversidade marinha e terrestre. Olhando para o nível de equipamentos de tecnologia instalados nesta unidade de pesquisa, acreditamos que várias instituições académicas e de investigação dentro e fora da província de Inhamban e mesmo fora do país terão neste centro um espaço propício para os estágios académicos, estudos especializados com vista dos resultados de diversas pesquisas tanto locais, nacionais e internacionais. Um dos desafios que se impõem é a preservação e conservação da infraestrutura. O Parque Nacional de Bazaruto deve olhar para este centro como um parceiro estratégico na conservação através de pesquisas e soluções de problemas específicos das espécies locais. Deste modo, a preservação e conservação deste investimento é e deve ser tarefa de todos nós incluindo as comunidades locais que são beneficiárias diretas desta iniciativa. No arquipélago de Bazaruto podem ser encontradas espécies marinhas como dugongo, golfinhos, tartarugas, entre outras. O Parque Nacional de Bazaruto